Determinação e superação são palavras que a atriz Ruth de Souza conhece muito bem. Ela fez 20 novelas e mais de 30 filmes. Ruth, você foi a primeira mulher a subir no teatro municipal. Mudou muito daquela época para hoje? Olha, nós estamos em 2008. Nós falarmos desse assunto de problema racial é um absurdo, na minha opinião. Porque com 120 anos de abolição, com o homem indo à lua e um monte de coisas acontecendo, no Brasil, um Brasil com uma mistura de raças e todos os tipos de feitiços de toda a parte do mundo, ainda falar de problemas raciais, de preconceito racial, é um absurdo, na minha opinião. Não mudou nada no sentido, assim, por exemplo, hoje, na anteontem, eu vi um menino negro dormindo dentro de uma mala velha, numa fotografia no jornal, dentro de uma mala velha, dormindo na rua. Isso me incomoda demais. As crianças me incomodam muito de estar tão abandonada. Sabe, a maioria dos meninos negros. Não mudou muito. São escravinhos que estavam, sei lá, nos 120 anos atrás, rolando pelos Rio de Janeiro, sem onde morar, depois que aboliu a escravatura. Porque foram libertos sem trabalho, sem onde morar, sem apoio nenhum, sem ajuda nenhuma, sem nenhuma educação, que é a base de tudo. Se nós tivermos uma excelente educação, não vamos precisar ver tantas desgraças, tanta pobreza que existe. Eu fico tão braba, não sei se eu estou falando certo. Eu procuro, com o meu trabalho, mostrar uma imagem digna da mulher negra. A mulher negra é invisível. Você não vê uma mulher negra sendo bancária, trabalhando numa loja bonitinha, como vendedora. Você não vê. Você estava me contando que nunca viveu uma empregada doméstica? Não, nunca. No momento que me deram uma vez o papel numa novela que se chamava Grito, que era de um empregado doméstico, eu telefonei para o autor e disse que eu queria tirar essa novela, que eu não queria fazer, não. Chega, chega na imagem da mulher negra sempre de avental e sempre serviu, sempre serviu em tudo. Todo mundo tem uma história de problema racial dentro do Brasil, é uma estupidez, eu acho. Você teve? Não tive, porque eu brigo. Porque eu entro no lugar e eu digo que eu quero, a pessoa não tem coragem de dizer para mim, porque eu não posso entrar, porque sou negra. Com 120 anos de abolição da escravatura, os negros conquistaram direitos iguais? Não conquistaram, eu também acho que nós, os negros, somos culpados por não brigar. Não ir em frente. Aceitar-se é muito dócil demais. Não é briga sair de arma em punho, brigar para os seus direitos, brigar para a sua posição, brigar por morar bem, por comer bem, por educar seus filhos bem. Isso a gente tem que brigar a vida inteira. Eu acho que ninguém pode dizer não para você. Um ótimo ato. Obrigada. Muito bom conversar com você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.